Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos para a leitura sobre o amor para o amor para o signo de touros, ou touro, outubro de 2021. Signo de touro, o amor para o signo de touro em outubro de 2021. Pessoal, essa é uma leitura para várias energias, então por favor adaptem a leitura, a sua vida, o seu momento. Fiquem apenas com o que ressoar, o que não ressoar, solte o universo. Vejam a playlist das leituras anteriores ao seu signo. Pode ter uma mensagem para vocês lá, se essa não ressoar com vocês. Vejam também o signo solar, o lunar e o ascendente. E peço que se inscrevam no canal, deixem o seu gostei, compartilhem o vídeo, que mais pessoas recebam as mensagens, conheçam o canal, façam ele crescer. E deixem também suas mensagens no comentário, tá? Eu leio todos. Gratidão. Seguida de touro, outubro de 2021. Touro, outubro de 2021. É 21. É 21. Carta do corte é o 3 de ouros. Vou deixar aqui, porque ela não cabe ali do outro lado. Verdeu o cigano já. Touro. Ó, morta touro em outubro de 2021. Morta touro em outubro de 2021. Uma notícia chegando, nossa. Muita felicidade. Ai, ai. Aguardem por notícias. Essas notícias vão fazer vocês muito felizes. Vem trazendo muita felicidade aí pra vocês. Primeira carta aqui é o 5 de paus. Que o 5 de paus fala de conflitos, né? De brigas, de desentendimentos. De repente você tentando chegar no consenso com alguém. Falando aqui de você também, evitando brigas, né? Discórdia. Aqui fala de escolhas. Escolhas que te deixam preocupados, preocupadas. Que de repente você pode estar se iludindo aí. Pra poder se decidir. De repente aqui pede pra vocês agirem um pouco mais com a razão. Aliás, com o coração do que com a razão. O mago fala aqui de vocês manifestando algo na vida de vocês. No caso aqui o amor. Manifestando o amor, o sentimento, o relacionamento. Aqui falando aqui que vocês agindo, tendo atitude, agindo com o coração. Que é o que falava lá. Pra fazer as coisas, pra fazer com que as coisas aconteçam. Manipulando todos os elementos que você conhece. Quer dizer, usando todos os seus conhecimentos pra poder agir. Tomar essa atitude. Aqui o oito de paus fala de uma comunicação, uma mensagem chegando muito rápido. Mas com ela vem as bênçãos, tá? São bênçãos chegando aí muito rápido. Vocês muito abençoados. A bênção divina. Fala aqui de você, o sete de paus. Vocês se defendendo muito. Defendendo seus ideais. Seu ponto de vista. O que vocês acreditam. Se defendendo. Também fala aqui de aquelas... Os limites que as pessoas, né? Que a vida impõe a vocês. Que vocês não devem acreditar nesses limites. Que vocês conseguem. É como se vocês aqui... Tivessem que se defender do que as pessoas não acreditam. Né? Uma autodefesa aqui. Depois mostra aqui vocês comemorando. Comemoração. Uma vitória. Diante de uma luta. De algum... É... A vitória diante de algum processo. De alguma coisa que vocês começaram. E que agora mostra aqui vocês comemorando isso. Comemorando o... Terem alcançado o objetivo, vai. Aqui mostra o dois de ouros. Falando de equilíbrio. Vocês encontrando o equilíbrio. Tá vendo? Vocês começando de novo. Ou começando aos poucos. Fazendo o que vocês conseguem. Com o que vocês têm. Pra encontrar o equilíbrio. E depois aqui... Dez de pentáculos. É vocês realizados. Aqui é uma realização material financeira. Mas de repente tem tudo a ver com o relacionamento aqui. Que vocês conseguem o equilíbrio a essa realização. A estabilidade. Que de repente isso preocupava muito vocês. Pra quem está no relacionamento. De repente alguns problemas aí. Por conta de problemas financeiros. E quem ainda não está em relacionamento nenhum. Está sozinho. Aqui fala de vocês se estabilizando financeiramente. É como se tudo isso viesse junto. Sabe? O amor. A estabilidade. Aqui mostra o cinco de pentáculos. Vocês deixando essa situação de escassez. Material. Emocional. Deixando esse tempo de tristeza aí. E aqui o nove de pausas. É lobby. Sendo cautelosos. E aqui é vocês também sendo cautelosos. Quando vocês. Pra quem não conhece. Alguém não conhece o amor ainda. Ainda não conheceu. Fala aqui de vocês cautelosos. Ao conhecer essa pessoa. Talvez por ter vivido muitos atritos. E de repente estar algum tempo sozinho. Vocês estão aqui cautelosos. Receosos também, né? E a carta do corte é o três de ouros. Falando aqui de trabalho em grupo. De de repente aqui você conhecer essa pessoa. Através de terceira. De amigo, família. Mas fala muito aqui de. De alguém que já está. Talvez no relacionamento. Que receba aí as bênçãos. Que esteja esperando aí. Talvez essa pessoa. Com que você se relacione. Esteja. Meio que imparcial também. Sabe aquela pessoa que. Por causa dos problemas. Não consegue. Viver um relacionamento pleno também. E agora. Por conta desse equilíbrio. Da estabilidade. Deixando essa escassez. Esses tempos difíceis. A pessoa vai conseguir. Retomar. Retomar um relacionamento. Mais tranquilo. Porque vocês dois. Vão começar a entrar em acordo. Nas coisas. Nas situações. Aqui. O baralho cigano fala. A carta. Né. Notícias. O sol e a estrela. Gente. Aqui é. É uma notícia. Que vai deixar vocês muito felizes. Uma comunicação. Uma mensagem. Trazendo fé. Esperança. E a felicidade. Para vocês. No mês de outubro. Vocês vão receber uma notícia. Que vão deixar vocês muito felizes. Trazendo essas bênçãos aqui. Que vocês estão esperando. E a conclusão. Com um relacionamento seguro. Estável. Tranquilo. Vocês vão estar estáveis. E tranquilos. E para quem não tem um relacionamento. Vocês vão receber a mensagem. Vão conhecer alguém de repente. E vão começar a conversar. Através de mensagens. Né. WhatsApp. Enfim. Todos os meios. De redes sociais. E através dele. Que vocês vão. Se comunicar. E tenha fé. Porque isso vai trazer muita felicidade. Para você. Nossa. Viveu vida boa. Caiu aqui. Viveu vida boa. Ser bem humorado. Nunca fez mal a ninguém. Você tem levado a vida muito a sério. Mesmo se aconteceu alguma coisa. Que naturalmente. Ele deixou para baixo. Ou sem rumo. Você tem que deixar o peso. Sair das suas costas. Seja como vivi. Coloque um sorriso no rosto. E faça alguma coisa divertida. Para trazer leveza. Ao seu estado de espírito. Você tem uma tendência. Ao descontentamento. E é por isso. Que agora é hora. De ter uma atitude. Mais descontraída. Madame Dora. Dora. Sugere. Que você leve. Ao pé da letra. A expressão. Vaca tá coquinho. E. Não leve a vida tão a sério. Já que você. Não pode sair vivo dela. Então. Não leva a vida. Tão a sério. Seja bem humorado. Saia. Se distraia. Se divirta. É nessa. Que vocês podem conhecer alguém. Conselho dos anjos. Para o signo de touro. Signo de touro. Outubro. O amor para outubro de 2021. O amor para o signo de touro. Outubro de 2021. Auto limpeza. Que linda. Peça aos anjos. Para libertarem. Quaisquer energias tóxicas. Que possa ter absorvido. Talvez aqui. Muita gente. Ainda carregando. Situações negativas. Pensamentos negativos. Sabe? Quando a gente carrega algo ainda. A gente nem percebe. De relacionamentos antigos. Do passado. Enfim. Crenças. Até limitantes. Faça uma auto limpeza. Peça aos anjos. Oração do arcanjo Miguel. Do corte. Dos 21 dias. Tá? Oração do. Para arcanjo Miguel. Dos 21 dias. De auto limpeza. Façam. 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 Porque vocês precisam. Se curar. De algo aqui. Se limparem. De repente. Algo que pode até. Bloquear a vida de vocês. E vocês não estejam percebendo aqui. Carta para touro. Outubro de 2021. Gardênia. Cada amanhecer. É uma dádiva. Respire fundo. E sinta o perfume de novos ares chegando. Viva com intensidade. E aproveite o florescer. De muitas coisas boas. Coisas boas estão chegando. Aguardem por notícias. Aguardem por situações. Que vão trazer estabilidade para vocês. Uma grande bênção aí chegando. Não se iludam. De repente. Até com coisas do passado. Tá? Libertem. Se libertem. Desses atritos. Até que vocês. Internos. Que vocês carregam. Co-criem as coisas. Tenham ação. Tenham atitude. Uma vitória aí. Trazendo a estabilidade para vocês. Touro. Que vocês tenham. Um mês de outubro. Muito amor. Sejam muito felizes. Porque essa notícia vai deixar vocês. Muito felizes. De verdade. Peço que se inscrevam no canal. Curtam. Compartilhem o vídeo. Gratidão. Um mês de outubro.